Alertar a população mundial sobre a importância da preservação dos recursos hídricos para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. Foi com esse objetivo que a ONU criou ainda em 1992 o Dia Mundial da Água. Preservar, garantir abastecimento futuro e com qualidade. A água é um bem infinito. Um pouquinho mais de 97% de toda a água da Terra é salgada. Entre 2,5% e 2,75% é água doce, em forma de rios, lagos, aquíferos e vapor. Segundo levantamentos do Instituto Trata Brasil, com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água potável. E 100 milhões de pessoas aqui no Brasil não têm coleta de esgoto. E a qualidade da água está diretamente relacionada à coleta de esgoto, ao saneamento com qualidade. De acordo com o novo marco regulatório do saneamento, há perspectivas para mudar essa situação, já que a lei pretende atingir a meta de 99% da população brasileira com acesso à água potável e 90% da população com acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto, até 2033. Os órgãos fazem o que podem neste período de pandemia. É o caso do IAT, Instituto Água e Terra do Paraná, que tem programação diferenciada nesta Semana da Água. Tem vídeos para a comunidade falando das ações. O Instituto Água e Terra, no seu site, www.iat.pr.gov.br, vai estar divulgando uma série de eventos e também vídeos temáticos sobre o Dia da Água. Esses eventos são gratuitos, alguns são em lugares específicos, mas alguns são online e podem ser acessados nesse site, além de ser também vistos vídeos temáticos que vão ser liberados dia após dia buscando a conscientização da preservação dos recursos hídricos. Além disso, nós, como escritório regional, fazemos parte de um plano de ação nacional para a conservação das espécies de fauna semi-aquática e aquática da Bacia do Baixo Iguaçu, aqui na nossa região. Então, são medidas que buscam conscientizar a população e preservar os recursos hídricos, mantendo a água em quantidade, mas também em qualidade. Em Pato Branco, nos últimos oito anos, foram realizadas ações de preservação em mais de 300 fontes de água no interior do município, como esta na propriedade da família Dallagnol, na comunidade de São Caetano. Ao fazer a preservação, os técnicos aproveitavam para passar noções para os estudantes, Para valorizar o meio ambiente e preservar a água, há muitos eventos criados na região dos lagos das hidrelétricas, como a Copa Iguaçu de Pesca. Além de pesca e solte, quem participa procura conhecer e preservar o meio ambiente. No lago municipal, formado pela contenção de enchentes aqui em Pato Branco, uma mostra da importância da água para espécies de animais mamíferos e também aves, que encontram no local habitat ideal para viver. Para as florestas e plantações, as chuvas são a garantia de que a água segue cumprindo com sua missão de gerar vida. Aplausos Aplausos Obrigado.